Podia ser uma música com grande power, igual a do rock. E isso, perfeito. Com o apresentador, aquela miúda do Howdy. Melhor só os dois e o árbitro mesmo. O Ronald não é muito maior que o Neymar, não é? Mas eles começam assim... Pumba, 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 pumba! E se tivesse uma musiquinha brasileira... O Neymar a dar aquela ginga, em ensinar o Ronald a dar uns passinhos de samba. E se fosse como a Trestling? Com uma Trestling era boa ideia. E em vez de um Neymar, cediu três Neymars. Oriental, uma miúda, tipo Kill Bill. Olha para o lado e que vai haver um combate. Tipo battle. Imagina, ataque, resposta, ataque, resposta, ataque. Parece que o Bruce Lee... E aí o Neymar puxa o braço atrás e tu pensas... Ele vai ganhar isto. Mas o Ronald sabe muito e dá a volta. Talvez um torneio de póker. Começam a jogar. Sai um 10 ao Ronaldo e um 7 ao Neymar. E já sabe como é que são os jogadores com os números, não é? Ronaldo, não se deixa intimidade com nada. Que sorriso! Vai, o Neymar está super confiante e tal. Suspense... A Cropia vira a carta e ganha o Neymar. A final é um Cropia, sai um 10 e ganha o final. A Cropia. Quebra! A CIDADE NO BRASIL